Música Só troca de lugar aqui com ela, por gentileza. Isso, pode ficar aqui mesmo, você ali. Muito bem, vamos juntar aqui o pessoal? Não, vem mais pra cá você ali, vai mais pra lá. Isso, tá ótimo. Boa, perfeito. Vamos lá, pessoal, quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, no campo, aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus. Sabe aquele solzinho gostoso das 9 da manhã? Começa a bater na janela e esse dia promete, porque será o dia mais quente do ano e a temperatura a partir de agora começa a subir pra 22, 23. Aquele sol quente começa a bater e esse será o dia mais quente do ano e a temperatura do seu corpo começa a subir, 23, 24, 25 graus, 26, 27, 28, 29 graus. Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca. É um calor insuportável. Você começa a sentir isso, suas mãos suando, começa a se abanar, porque é só isso que te alivia. Vai se abanando. 32 graus agora, é o dia mais quente do ano. Aquele sol do meio dia começa a bater agora e vai tomando conta do seu corpo. Você começa a suar, começa a transpirar. É um calor insuportável, 42 graus agora. Vai se abanando. Aquele monte de mosca, calor atrai mosca. Espanta as moscas, muita mosca na sua frente. Espanta? É muita mosca. Isso. Abana o coleguinha do lado pra ajudar. Abana o colega. Dá uma força pro coleguinha. Isso. 45 graus. Como se você estivesse no deserto. Ai, que quente. É muito quente. É um calor insuportável. Se abana. E o suor escorre pela sua testa, pela sua nuca. Ai, muito quente. E claro, aquele ventinho gostoso do sul começa a bater. E vai aliviando cada vez mais. E a temperatura, a partir de agora, começa a cair. 30, 20, 19 graus agora. Agora começa a fazer frio. Aquele frio insuportável. Virou o tempo. Agora começa a fazer frio. Aquela chuvinha gelada começa a cair na sua cabeça. Isso. 18, 17. 10 graus agora. Ai, que frio. É um frio insuportável. Começa a tremer de frio. Aquele frio que vem de dentro do osso. Menos 2 graus agora. Ai, começa a tremer de frio. Só o amiguinho do lado que te esquenta. Menos 5 graus. Abraço, coleguinha. Isso. Menos 8 graus. Ai, que frio insuportável. 3, 2, 1. Olhos abertos. Isso. E a temperatura volta completamente ao normal. Você se sente muito bem. Uma salva de palmas para os astros. De hoje. Vocês... Ei. Tava frio? Tava frio? Porra. Vocês se conhecem? Não. Não? Tá. Legal. Inverte aqui, então. Vem cá.